Como ficar firme, mesmo, às vezes, sendo amedrontado por circunstâncias difíceis? Depois da vinheta, eu volto para explicar como Moisés ficou firme, vendo o invisível. Olá, graças e paz, tudo bem? Eu sou Sérgio Pessoa, eu não vou desistir, eu amo a sua vida. Hoje, nós vamos estudar algo muito interessante, algo que vai te ajudar a ficar firme na fé, não atentando nas coisas que se veem, não olhando o natural, não atentando naquilo que parece, às vezes, ser impossível de resolver. A palavra da fé declara para nós que tudo é possível aquele que crê. E no espírito da fé, eu criei por isso, falei. A palavra crer, que está envolvido o seu sistema de crença, tem tudo a ver com aquilo que você pensa. De fato, você precisa entender que fé é um pensamento na sua mente. Você precisa colocar a palavra de Deus para que, continuamente, você possa estar pensando no que Deus diz e pensando nas promessas que o Senhor deixou disponível para mim e para você. Aliás, ele disse, Bem, sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Bem, nós precisamos pegar o pensamento de Deus, em vez de pegar os pensamentos dos homens, o pensamento do diabo ou o pensamento da sua própria mente. Decida pegar os pensamentos de Deus e, com ele, a fé fluirá para se fazer o impossível. Bem, como ficar firme quando sou amedrontado? Quando fico firme na promessa de Deus? Quando eu decido atentar, única e exclusivamente, para as palavras que Deus diz. Moisés, o que amedronta cada um de nós, são palavras ditas por alguém. E aquelas palavras nos fazem pensar o que aquela pessoa seria capaz de fazer contra a minha vida. Moisés foi ameaçado, ele simplesmente foi ameaçado pelo maior rei da época, Faraó, com o seu grande exército, amedrontou ou tentou amedrontar ele. Mas a Bíblia diz que ele ficou fé, não temendo as ameaças de Faraó. Porque havia uma chave nessa passagem. Em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 27, diz, Pela fé, ele, com relação a Moisés, abandonou o Egito. A maior potência da época, ele que era candidato para suceder o Faraó. Mas simplesmente ele decidiu ficar com o povo de Deus, com o povo da sua linhagem, atentando sem saber ainda sobre o seu chamado. E aqui é muito importante você notar algo. Ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, com a ira do rei, com aquele temperamento violento de Faraó, querendo destruir a vida dele. E ele permaneceu firme, antes de ficar amedrontado. Ou seja, antes de ficar pensando nas ameaças, antes de ficar pensando no que as pessoas estavam dizendo, com o que Faraó iria fazer com ele, olha o que é que aconteceu com Moisés. Ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Aqui está o segredo, para você ter uma fé firme, quando tudo vem contra você, para lhe causar medo, lhe tirar da fé, e trazer angústia ou situações desesperadoras. Moisés ficou firme, como quem vê o invisível. Aqui está a grande chave. É quando você decide trocar as imagens mentais das circunstâncias que estão gritando no seu ouvido, para as imagens daquilo que Deus diz em sua palavra. E aqui ele ficou firme, como quem vê o invisível. Ele simplesmente decidiu ignorar os pensamentos. É assim que você não pega nenhuma mentira do diabo para se manifestar no seu corpo. Muitas das vezes, o diabo vai lançar um pensamento, através de um sintoma, no qual você ainda não sabe o que é, mas ele fica sugerindo que é um câncer. Ele fica sugerindo uma doença terrível. E se você der vazão àqueles pensamentos, você simplesmente será destruído por eles. Lembre-se, nada entra no seu corpo até que domine a sua mente. Por isso que você precisa saturar, encher, sacudir a sua mente com a palavra de Deus. E aí Moisés decidiu algo. Imaginar que estava vendo o invisível. E é assim que a vida da fé funciona. Provérbios 23, 7 diz, Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Pense nessa chave interessante que eu estou te dando agora. Primeiro lugar, ele ficou firme. Segundo lugar, não temeu a ira do rei. E terceiro lugar, ele imaginou o invisível. Ele ficou firme como quem vê o invisível. Em Hebreus 11, 27, este versículo tão importante sobre a nossa vida da fé. É assim que nós vamos ficar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. É desta forma que você ficará tão fortalecido, tão firme, que o diabo não vai conseguir remover você. De fato, quando você cresce na fé, é quando você aprende a dominar os pensamentos. Todos os pensamentos que vierem contra a sua vida, que não estiverem alinhados com a palavra de Deus, que não estiverem em linha com a palavra de Deus, decida lançar fora. Não gaste um minuto pensando sobre esses pensamentos, que estão fora da palavra de Deus. E como descobrir que um pensamento está em linha com a palavra de Deus? Primeiro, ele precisa estar em linha com Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8. Finalmente, irmãos, vocês devem, ou nós devemos pensar, em tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Que versículo extraordinário, para nos tirar de ansiedade. No versículo 6, ele diz, Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, com ações de graças. E a paz de Deus, olha só o versículo 7, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará sua mente e guardará seu coração. Guardará o quê? Você guardará a sua mente, aonde se processam os pensamentos. E depois de guardar a sua mente, ainda assim, você tem que fazer alguma coisa. Pense no que é puro, pense no que é justo, pense no que é amável, pense no que é de boa fama, pense naquilo que produz louvor. Então, quando um pensamento chegar até você, que não passar, vamos dizer, nesta peneira, simplesmente o rejeite. Se o que você está pensando está trazendo medo, está trazendo ansiedade, está trazendo preocupação, decida não pegar o pensamento. Foi assim que Moisés não ficou amedrontado com a ira do rei. Ele decidiu ignorar cada palavra, cada diálogo, cada fofoca que vinha da parte do rei contra a vida dele. Pessoas que talvez chegaram até ele, sabendo que faraó quer te matar, ele está tão irado com você, ele vai te jogar aqui, ali, lá. E simplesmente ele decidiu ignorar, ele decidiu imaginar que a mão do Todo-Poderoso estava com ele, que o Senhor o guardaria, e que ele teria um grande propósito nessa terra. E por causa disso, ele ficou firme como quem vê o invisível. É aí aonde a nossa fé descansa, na indestrutível palavra de Deus. A nossa fé deve repousar, simplesmente confiar no que a palavra de Deus diz. Se Deus diz que você está curado, de acordo com 1 Pedro 2,24, que pelas suas feridas você foi sarado, traga seu pensamento a esta verdade. Fique com o que a palavra de Deus diz. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal, dar um like e compartilhar, para que nós possamos alcançar mais vidas com a palavra da fé. A sua participação é muito importante. É só dar um like aí e compartilhar esta ministração. E também você pode nos seguir lá no Instagram, AP Sérgio Pessoa. Eu sou Sérgio Pessoa, eu amo a sua vida, não vou desistir. Espero você toda segunda-feira, às 10 da manhã, aqui no nosso SP10. Deus abençoe sua vida.